A deputada Érica Hilton arrasando na defesa do casamento homoafetivo que está sofrendo uma pressão da bancada mais reacionária do Congresso. Vamos ver juntos. A toda a sociedade civil, aos movimentos sociais que estiveram aqui, aguentaram firmemente aos horrores que foram ditos nesta sessão. Estamos aqui desde o meio-dia, talvez os movimentos sociais até mesmo antes, para acompanharmos essa sanha, essa obsessão, quase que um fetiche da perseguição dos direitos de uma comunidade já tão precarizada no Brasil. Não há outra explicação, senão uma obsessão fetichista em um país que está com desmatamento brutal, em um país onde há milhões de brasileiros passando fome, em um país onde nós tenhamos uma série de problemas graves que nós tenhamos passado a tarde inteira aqui para discutir algo que é inconstitucional. Presidente, nobres colegas, nós não podemos confundir o parlamento com os púlpitos de nossas igrejas. Aqui foi buscado usar-se a Bíblia recorrentemente para pregar o ódio, para pregar a intolerância. E nós sabemos que essa é uma interpretação equivocada daqueles que se utilizam da Bíblia para atacar o direito das minorias. Mas o Estado brasileiro é laico. O Estado brasileiro e a discussão dentro do parlamento brasileiro não pode ser movida pelos princípios religiosos. Presidente, eu pediria que V. Exª recompusesse o meu tempo porque eu ouvi os deputados em silêncio. Continua, pode continuar, o tempo não será recomposto. Obrigada, presidente. Então, não se pode admitir que para atacar direito de minorias, de grupos que já são historicamente atacados e perseguidos, se utilize da fé, da religiosidade e da espiritualidade. Em nome de Deus ou dos evangélicos que nós sabemos que não estão representados aqui. Esses não são evangélicos. Esses não falam em nome de Deus. Esses usam a palavra de Deus, usam o Evangelho para mascararem os seus ódios, para mascarar os seus preconceitos. Os verdadeiros evangélicos, os verdadeiros cristãos não estão aqui usando a palavra de Deus para atacar e perseguir o direito de uma comunidade que já é massacrada historicamente. Que bom que conseguimos chegar a um acordo. Que bom que teremos a possibilidade da realização de uma audiência pública podendo ouvir todos os lados. Mas para concluir, presidente, é importante marcar e demarcar que este é um debate superado. Este é um debate inconstitucional. Já foi discutido pelo Supremo Tribunal Federal que tem a capacidade e a condição de analisar a Constituição. O que os fundamentalistas querem é promover o caos, é promover a desordem, é promover a intolerância. Intolerância é essa que mata milhares de LGBTs, que é a mais no nosso país, todos os dias. Intolerância é essa que empurra para as margens, para as mazelas e para a prostituição. Seguiremos firme em nossa luta. Seguiremos firmes para que nenhum dos nossos direitos sejam revogados. Para que nossas famílias sejam respeitadas, validadas e asseguradas pelo Estado. O que estamos debatendo aqui são direitos básicos, são direitos civis. E isso, eu te peço mais três segundos para concluir, presidente. Está difícil. Encerrado o tempo de Vossa Excelência. Agora, nós temos a segura palavra ao deputado Pastor Henrique pelo prazo regimental de oito minutos, pela liderança de governo. Sr. Presidente, eu quero mais uma vez me colocar em defesa da diversidade, do Estado laico, dos direitos humanos, da igualdade de direitos. E veja, se as pessoas, por uma determinada concepção religiosa, e aqui eu quero dizer, textualmente, há diversidade de perspectivas e interpretações dentro do cristianismo. Inclusive, o próprio protestantismo, de onde historicamente deriva o campo evangélico, o protestantismo nasce como direito de minoria, reivindicando a separação entre Estado e Igreja. Essa é a origem do próprio protestantismo. Então, há diversidade dentro do cristianismo. Ninguém pode falar em nome da totalidade do cristianismo. Existem milhares de LGBTs que amam o Evangelho, amam Jesus e amam quem são. É importante dizer isso. Esse discurso não monopoliza o cristianismo. Mas vamos pensar o seguinte aqui juntos. Se a pessoa pensa dessa forma e crê dessa forma, dentro de uma dinâmica do Estado laico e da democracia, qual é o sentido de pegar isso e, por meio do Estado e da regulação jurídica, impor isso ao conjunto da população? Isso é violento, isso é arbitrário. Se quer pensar desse jeito, pensa. Se quer crer desse jeito, crê. Mas não pode pegar isso e utilizar o Estado para, por meio da lei, negar o direito do outro. Isso é completamente contrário à lógica do Estado laico. O Estado laico pressupõe liberdade religiosa, diversidade religiosa e o respeito à não crença religiosa. A pessoa pode até crer assim, mas entre o que ela crê e a Constituição, entre o que ela crê e o Código Civil, entre o que ela crê e o direito que as outras pessoas têm, há uma diferença. Quer crer dessa forma? Creia. Eu lamento. Mas não pode pegar essa paixão religiosa, que sequer é a unanimidade dentro do cristianismo, e transformar em lei. Isso é arbitrário. Isso é violento. É pegar uma doutrina religiosa e não reconhecer o direito do outro diante do Estado. Se a Igreja não concorda, se uma determinada Igreja, porque não são todas, não concorda, é só não celebrar. Mas o Estado não pode ser a extensão da Igreja. Inclusive, essa é uma reivindicação histórica do Protestantismo. O Estado é o Estado, a Igreja é a Igreja. Não é casamento religioso, é casamento civil. Por que impedir que o outro, diante do Estado, tenha o seu direito reconhecido? Que obsessão é essa? De negar o direito ao outro. Então, para mim, basta a Constituição, com princípios fundamentais, para reconhecer o direito do outro. Mas, sinceramente, vou fazer brevemente um pequeno debate para falar com milhares de pessoas cristãs. Eu, como pastor, já acompanho várias pessoas expulsas de casa, expulsas de ministério, numa falácia de eu amo você e odeio o seu pecado, o que se constrói é um ambiente tóxico, de violência. O que deveria escandalizar as pessoas é que a cada 34 horas, um LGBT é assassinado. O que deveria escandalizar as pessoas é que esse é o país que mais mata transexuais e travestis no mundo. Só que mais importante é o texto isolado do que a dignidade humana. Foi esse tipo de movimento religioso que, inclusive, matou Jesus. Então, para dialogar com milhares de pessoas cristãs que sofrem por causa do fundamentalismo, olha que curioso, falam em modelo bíblico de família. Bem, vamos lá. Estão se referindo ao modelo de Abraão? Um marido, três esposas, mais concubinas. Ou é o modelo de família do rei Davi? Um marido, oito esposas, mais vinte filhos. Ou é o modelo de Salomão? Um marido, setecentas esposas, trezentas concubinas. Ou seja, nem do ponto de vista teológico, bíblico, faz sentido. Vamos lá. Uma proposta. Vamos pegar o texto de Levítico? É proibido compartilhar a mesma cadeira com mulher menstruada. Qual é a próxima ideia? Transformar isso em lei? Vão pegar um texto isolado de Levítico e vão transformar em lei? Bem, bater no escravo ou deixá-lo morto é proibido. Então, tem um texto lá do Êxodo que, em tese, regula sobre a escravidão. Qual é a próxima ideia dos senhores? Pegar um texto bíblico isolado e regular a escravidão no Brasil? Ou então, apedrejar mulheres que não forem virgens no dia do casamento. Está em Deuteronômio. Está escrito. Em nome do está escrito. Pega um texto descontextualizado, usa como pretexto e alimenta o próprio ódio. Eu entendo que a Constituição é suficiente. Não tem que fazer debate bíblico para o conjunto da população, porque tem milhares de pessoas que não creem na Bíblia e não devem ser obrigadas a crer e devem ser respeitadas, acolhidas e amadas. Mas eu quero dizer que, até do ponto de vista bíblico, esse tipo de interpretação é absolutamente equivocada. Porque fé, que não é filtrada pelo amor, fé que não passa pelo teste do amor, fé que não se submete à capacidade de amar, para mim, é em vão. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. Então pega texto bíblico, sem contexto, monta uma doutrina, violenta pessoas, desrespeita o Estado laico, desrespeita a diversidade, desrespeita a Constituição. Quer ler a Bíblia dessa forma? Eu acho, sinceramente, teologicamente decadente essa leitura. Já pegaram texto bíblico para colocar mulher na fogueira da Inquisição. Já pegaram texto bíblico para dizer que os negros eram inferiores e legitimaram a escravização. Já pegaram texto bíblico para perseguir indígenas. Texto fora de contexto vira pretexto para gente mais apegada ao dogma do que a dignidade humana. Daí fica um moralismo decadente, frio, antipático, hipócrita, escondendo as suas próprias contradições. Mas eu insisto, só estou falando isso porque esse projeto é de fanatismo religioso. Grande Pastor Henrique Vieira. Esse é um grande nome. Está despontando aí no Congresso e está fazendo coisas muito bacanas para a gente poder acompanhar, meus queridos e minhas queridas. 登 flare-up e está Bruce é